O presidente Lula anuncia plano safra da agricultura familiar dois mil e vinte e três, dois mil e vinte e quatro com setenta e sete bilhões e setecentos milhões de reais. O chefe do executivo afirmou que o Pronaf terá o maior volume de crédito da história e juros mais baixos para a produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis. Lula decide que segurança presidencial será híbrida mais sob comando do GSI. Novo modelo terá participação de policiais civis e militares, mas secretaria que cuida atualmente da pasta será extinta no início de julho. Julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral continua nesta quinta-feira em sessão a partir das nove horas da manhã. Na última terça-feira, o relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, votou pela inelegibilidade do ex-governante por oito anos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga novos dados populacionais baseados na coleta do censo de dois mil e vinte e dois. No total, o Brasil ultrapassou a marca de duzentos e três milhões de habitantes, com mais de onze milhões de pessoas só na cidade de São Paulo. Salvador é a capital que teve maior redução populacional na comparação com a edição anterior do levantamento. A queda foi de nove vírgula seis por cento e com isso a cidade perde dois lugares no ranking dos estados. Governo e Banco Central discutem hoje possíveis mudanças na meta da inflação. Mercado Financeiro trabalha com a expectativa de que o Conselho Monetário Nacional mantenha a previsão em três por cento. Já o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz que ampliação do programa de carros populares será bancada em parte com uma antecipação na reoneração do diesel em três centavos a partir de outubro. O custo adicional do programa será de trezentos milhões de reais a mais do que o que foi previsto. A última noite em Paris é marcada por protestos com carros incendiados e confrontos na cidade. A violência ocorre depois da morte de Nahel, de dezessete anos, baleado por um policial. O episódio comoveu o país e foi condenado por autoridades, políticos e celebridades. Presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusa a Rússia de violar os protocolos de guerra após ataque contra civis em um restaurante no leste da Ucrânia. A ofensiva deixou dez mortos e três cidadãos colombianos feridos, incluindo o escritor Héctor Abad Fassi Olinsi. Há autoridades do Canadá, descarregam em um porto no leste do país destroços recuperados do Titan, submersível que implodiu durante visita à área do naufrágio do Titanic. Guarda costeira americana informou que analisa supostos restos humanos do material recolhido. No futebol, o Flamengo confirma a classificação às oitavas de final da Libertadores. O rubro negro goleou Alcas por quatro a zero no Maracanã pela sexta e última rodada da fase de grupos. Já o Corinthians venceu o Liverpool do Uruguai por três a zero. Em jogos da última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, o Internacional vence o Independiente Medellín. Três a um no estádio Beira Rio. Com a vitória, o Colorado se classifica para as oitavas de final da competição como líder da chave. As temperaturas vão cair e nada mais. O que essa frente fria fez foi trazer o frio de inverno novamente para a região sul e sudeste do Brasil. Regiões onde a gente viu que fez muito calor nesses últimos dias. Bom dia a você, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. Exatamente isso. Essa frente fria que passou pela região sul do Brasil já deixa o resquício do frio de volta. Traz o frio de inverno que essa região sul estava esperando há muitos dias, com máximas passando dos 30 graus. Agora, essa frente fria, assim como eu falei, é uma frente fria fraca.